Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Waka e galera, bem-vindos a mais um episódio do Mad Games, tá aí com dois aqui no canal do Waka, mais prazer ter vocês comigo. E galera, vamos continuar a nossa campanha e hoje nós vamos fazer o lançamento do Victoria, que tá pronto, tá? E eu também vou fazer uma revolução nas salas aqui. Eu estava dando uma olhada neste momento, nós temos mais ou menos 12 pessoas que trabalham com gráfico, tá? E se não me engano, 6, 7, 8, acho que 8 pessoas, se não me engano, galera, que trabalham com áudio, tá? Então o que eu vou fazer? Esse lugar aqui, nós vamos adquirir ele daqui a pouco e nós vamos fazer grandes salas de áudio e vídeo aqui, tá? Basicamente isso, áudio e vídeo, áudio gráfico vai ser nessa região aqui e nós vamos tirar esse monte de seta indo pra lá e pra cá. A ideia é essa, que a gente comece a concentrar um pouquinho mais os departamentos em cada um dos seus cantos, tudo bem? Então vamos fazer isso, mas primeiro vamos fazer o lançamento do nosso grande jogo aqui, que é o Victoria, tá? Então deixa eu ver se dá pra terminar, dá pra finalizar? Dá, essas coisas aqui eu não vou colocar ainda, as animações estão perfeitas. Então pronto pra soltar o Victoria, ele tá no hype máximo, não tem como ser melhor do que isso aqui. Vamos ver que pontuação que a gente vai adquirir. Lembrando galera, que nós estamos sim na semana de World War, de estratégia, então pode ser que Victoria saia muito bem. Vamos dar uma olhada. Distribuição própria, beleza. O manual normal quer isso aqui, vou vender ele um pouco mais barato, vamos ver se vai rolar, né? A versão Deluxe aqui também vou vender um pouco mais barata. A Deluxe com aquelas coisas ali, e a de colecionador, pronto. Então é isso, nós vamos lançar o Victoria daqui duas semanas, por quê? Pra dar tempo da gente imprimir um monte de cópias e fazer uma grana com ele, tá galera? Então é isso, ok? Beleza, tem algumas coisas ali que nós ganhamos pontuação agora, né? Por exemplo, suporte ao Will aqui e tudo mais. Vamos ver se isso não vai influenciar, né? Ok, quatro jogos do gênero, dois do top, com plataforma e tudo mais, beleza, vamos ver o que vai rolar. Foi classificado como X, o que isso quer dizer? Será que eu coloquei a classificação errada, galera? Ok, uou! 90... aí sim, galera. Aí sim, aí o negócio ficou bonito. Uau, galera, que diferença de acertar o time. Gameplay 99%, uau, uau. Gameplay, o gerenciamento de gameplay é um perfeito, é um ato de perfeito balanceamento. Você pode jogar por cinco minutos por várias horas, não entendi exatamente o que ele quis dizer com isso. Ótimos gráficos, são muito lindos, né? Enfim, esse jogo é uma verdadeira obra de arte pra qualquer um e qualquer um vai gostar. Então, beleza, temos nossa obra de arte aí, né, galera? Vamos produzir aqui, então, tá? Vamos colocar a produção aqui no Victoria. Uau, saiu muito bem, galera. Vamos vender aqui 100 mil cópias, certo? Aqui eu vou vender 15 mil e aqui 2.500, pronto. Coloca a produção automática aí, deixa o negócio rolando. Por enquanto, é isso. Beleza, então, nós já temos nosso jogo aqui, né, galera? O que eu vou fazer agora? Deixa eu criar as salas aqui rapidinho. Vamos comprar aqui, tá? Vamos comprar esse lugar aqui, beleza? Esse lugar aqui já é nosso. E o que eu vou fazer é migrar todo o nosso áudio e todo o nosso visual pra cá, tá? Já volto com vocês rapidinho. Ok, galera. Olha só. Ficou bonito, hein? Cadê? Aqui, ó. São 12 pessoas pra som aqui, hein? Poderia ter feito maior? Poderia, mas... Não acho que convinha aqui, tá, galera? E aqui tem mais 16 pessoas pra vídeo, tá? Pra áudio, pra gráfico, na verdade. E aqui também eu fiz um sistema, um esquema de garantia de controle de qualidade, tá? Porque nós estamos um pouco espalhados aqui. Então agora eu vou selecionar todo mundo, tá? Deixa eu selecionar essas pessoas aqui. Vamos selecionar. Você tava no áudio, né? Você vem pra cá. Quero que todos se concentrem ali agora. Tinha mais pessoas aqui, se não me engano. Vocês. Deixa eu selecionar. Selecionei. Beleza? Venham pra cá também. Ainda falta um pouquinho ali. E tem vocês também. Deixa eu selecionar todo mundo. Beleza? E eventualmente a gente vai destruir aquelas salas anteriores ali. Então eu tenho 9 pessoas. Eu posso contratar mais 3 pessoas de áudio ainda. Isso eu tenho mais pessoas pra áudio aqui, galera. Music and Sound. Tem uma só. Vamos contratar ele. Beleza? Vem pra cá. 10 pessoas agora ali. Perfeito. E vamos pegar também todas as pessoas da parte gráfica. Vamos selecionar todo mundo aqui. Vem pra cá. Perfeito. Aqui a mesma coisa. Vamos selecionar todo mundo. Seleciona tudo. Vamos trazer pra cá. A gente só tá colocando todo mundo junto ali. Tá vendo? E aqui também o mesmo esquema, tá? Vamos selecionar todo mundo. Perfeito. Ok. E vamos trazer pra cá. O que que acontece? Nós estamos concentrando aqui, né? Eu tenho mais 4 pessoas pra eu colocar aqui. Aqui cabe mais 2 pessoas. E tem a parte ali do controle de qualidade também. Vamos selecionar todo mundo. Eu não sei exatamente o que o controle de qualidade precisa, pra ser muito sincero. E vocês também. O controle de qualidade, todo mundo. Perfeito. Ok. Vocês também venham trabalhar aqui agora. Então, eu ainda tenho espaço ali pra colocar mais pessoas. Isso é maravilhoso. E fora que essas salas menores aqui, elas foram liberadas agora, né? Eu vou deletar elas daqui a pouco. Talvez fosse interessante passar toda uma equipe dessa aqui pra uma sala grande dessa aqui, ó. Pra virar uma equipe de desenvolvimento de fato, tá? Aqui nós temos nosso marketing espalhado também, que não é o ideal. Essa sala de marketing aqui. Mas tudo bem. Tudo bem. A gente... Nós arrumamos espaços agora. Nós arrumamos espaço agora. Depois nós vamos organizar isso aqui. Tudo bem, galera? Por enquanto é isso, tá? O importante é saber que as pessoas estão trabalhando deste lado aqui. Agora que eu tenho espaço pra mais pessoas trabalharem aqui. Inclusive, vamos dar uma olhada. No job marketing. Você tem mais pessoas do Graphic and Design. Tem mais uma. Ok, vamos colocar aqui. Perfeito. Então, 13 pessoas ali. Maravilhoso, galera. O que eu vou fazer agora? Vamos lá. Eu quero desenvolver... Não uma sequência, pessoal. Eu quero um update. Vamos fazer um update do Hearts of Iron. Update pago, por enquanto. Não pago, perdão. Vamos fazer esse update aqui. Enquanto a gente tá desenvolvendo isso aqui, isso aqui tá tranquilo. E você... Na verdade... Você vai fazer um Game Report, tá? Vamos criar um Game Report aqui do Victoria. Perfeito. Então, por enquanto é isso. Vamos deixar as coisas acontecendo. A gente tá imprimindo aqui um monte de... De coisa de Victoria. Vou fazer uma grana aqui com Victoria. Tem marketing especial do Victoria, será? Que a gente consegue fazer? Não consegue. Do Hearts of Iron 4 a gente consegue. Vamos fazer aqui, então. Marketingzinho aqui. Tranquilo. Você tá dando suporte pra onde? Pra cá. Tranquilo. Você tá respondendo cartas. Tá de boa. Eu não tenho cartas mais pra responder. Então, o que eu vou fazer aqui é começar uma campanha. Faz uma convenção aí. Beleza. Aparentemente, nós... Estamos vendendo, né? Não tá uma maravilha, não. Achei que ia vender melhor, mas tudo bem. Então, World War. Tranquilo. Beleza. Maravilhoso, tá? Já dá pra começar a, inclusive, pensar Numa próxima sequência de jogos aqui. Esse aqui pro desenvolvimento aqui tá um pouco lenta, né? Vou precisar de mais pessoas aqui, provavelmente, daqui a pouco. Hearts of Iron 4, que é isso? Criou um review. Infelizmente, ninguém notou o scan. Ok. Aparentemente, não foi muito bem aquela campanha que a gente fez. Beleza. Hearts of Iron 4 saiu. Vamos desenvolver aqui. Fazer mais um update gratuito agora pro Victoria. Mais um não. Na verdade, o primeiro update gratuito pro Victoria. Deixa isso aqui sair. A galera aqui tá tendo que trabalhar, né? Um desenvolvedor lenda. Aqui, um developer lenda. Com certeza eu quero. Deixa eu tirar essas salas daqui, galera. Vamos tirar. Essa sala daqui. Tem que cancelar. Ok. E agora sim. Perfeito. E você também a mesma coisa. Cancela. E deleta. Perfeito. E eu quero aumentar essa sala de desenvolvimento aqui agora. Então vem cá. Aqui. Perfeito. Vou aumentar ela pra cá. Deixar um corredorzinho aqui, né? No robô passado. Na verdade, deveria deixar dois corredores. Só um tá bom. Ok. A porta continua aí no mesmo lugar. Perfeito. Ok. E agora eu quero colocar mais alguns worksplaces aqui. Dei quanto de espaço aqui? Mais ou menos isso aqui de espaço. Um. Dois. Só três? Sério? Não. Isso aqui vai ter que ser espalhado melhor. A gente já vai fazer isso. E já vai fazer isso. Vou colocar um pouco mais pro canto. Seria interessante caber mais aqui, hein, galera. Só um segundo. Ok, galera. Construí nossa salinha aqui. E agora eu posso contratar nosso desenvolvedor lenda. Job Market, se não me engano, era game design. Beleza. Vou contratar ele aqui. A gente não pode deixar os lendas pra trás, não, tá? Então deixa aí, tranquilo. Ampliamos isso aqui. Eu não gosto muito de ter deixado só um espacozinho aqui. Mas tudo bem. Tudo bem. A gente vai levando por enquanto. E, eventualmente, nós vamos organizar isso aqui. Inclusive, essa sala aqui, ela também pode ir embora. Acena esse suporte e deixa eu deletar. Tá. Ok. Eventualmente, se a gente precisar expandir o marketing, alguma coisa aqui, essa sala aqui pode servir pra isso. Qualquer coisa. Qualquer coisa. Qualquer coisa. Deixa as coisinhas indo aqui. A gente tá fazendo muita grana já com Victoria. Muita grana mesmo. Time Project 3. Uma das coisas que nós poderíamos fazer é fazer o bundle de um novo jogo, né? Game bundle. Na verdade, eu queria relançar o jogo. Onde que era mesmo, galera? Que nós fazíamos um relançamento. Acho que era budget game, né, galera? Ah, exatamente. Vamos fazer o budget game do Before Europa já? Acho que não. Vamos fazer de alguma outra coisa. Um teste 3D montando no espaço seria uma boa, hein? It is possible. Ok. Talvez o teste 3D montando no espaço. Acho que é uma boa. Vamos fazer Classic. Beleza. Vamos fazer Platinum. Ok. É isso. Nós vamos mandar com o manual. Não dá pra fazer? Oh, não. Versão digital. Ainda não dá pra mandar. Tá bom. Ok. É isso. Vamos lançar em duas semanas. A gente faz o Tetris 3D ali e deixa eu produzir ele. Beleza. Automático. Tranquilo. É isso. É isso. É isso. Vamos fazer uma grana ali com isso. Aproveitar esse relançamento. E aí? Ué. O jogo do ano foi o Victoria, mas o melhor soundtrack, o melhor gráfico não foi. Que coisa, galera. Que coisa. Que tristeza. Como assim? What? Aí não valeu. Ok. Pode ser, então. Inclusive o Hearts of Iron 4 ali. O Hearts of Iron já tá saindo. Ele já deu o que tinha que dar, galera. Acho que ele não vai dar mais grana, tá vendo? A gente já pode tirar ele do mercado, tá? O que é uma pena. Ele deveria manter mais um pouco ali, né? Mas tudo bem. Vamos tirar ele do mercado, então? Vamos vir aqui e remover o jogo. Hearts of Iron. Ok. 11 milhões. 11 milhões tá ótimo, né, galera? Tá ótimo. Não dá nem pra reclamar. Uma das coisas que eu quero fazer é fazer um update. Mas um update pago agora do Victoria. E Victoria Coração da Escuridão. Coração da Escuridão. Vai ser um addonzinho. Tal. O Ken Lavigne vai ser... Acho que ele é o melhor mesmo. Não tem outro cara pra liderar isso aqui, não. Vamos habilitar tudo aqui. Habilitar tudo. Perfeito. Isso aqui tá correto. Tem algum outro anti-cheat? Aparentemente não. Vamos colocar isso aqui. Tem alguma outra coisa contra proteção, contra cópia? Também não. Ok. Deixo isso aqui dessa forma. Habilita todas as linguagens. Tranquilo. Tem alguma coisa que eu posso habilitar? Tá. Aparentemente não. Que é estranho, né? A gente tinha pesquisado com isso. Mas lança aí, então. Beleza. Você tá desenvolvendo. Você tá ajudando ali. Isso aqui ainda não terminou. Uau. Labor shortage, ok. Deixa eu cancelar essa task aqui rapidinho. Tá. E nós vamos fazer essa gameplay aqui. Uau. Online multiplayer. Será que a gente vai poder fazer a MMOs, galera? Vai ser bem legal. Se a gente puder fazer isso. A galera tá andando pra lá e pra cá. A gente tá com uma grana aqui ainda. Tá tranquilo. Uau. Uau. Quantidade de coisa saiu. Não precisa pesquisar essas coisas logo. E fazer o update das nossas atualizações. Das nossas engines. Fazer o update das nossas engines. É isso que eu quis dizer. Vamos continuar o desenvolvimento que eu esqueci de tirar os bugs, galera. Esqueci completamente. Isso aqui é uma coisa ruim, né? Bug fixing. Ok. Tira os bugs aí. MMOs. Boa, boa, boa. Maravilhoso, maravilhoso. Vamos pegar essa gameplay feature aqui também. Finalmente a gente vai poder lançar nosso primeiro MMO. Vai ser muito da hora. Vou tirar aqui os bugs. No gás. Bugs tirados. Perfeito. Vamos terminar o desenvolvimento. Distribuição própria. Mesmo esquema. Mesmo esquema. Na verdade aqui é manual colorido. Perfeito. Duas semanas. Maravilhoso. Ok. Será que qual vai ser a nota, galera? Vai ser boa? 91, ok. Poderia ser pior? Poderia ser pior? Poderia ser melhor? Vamos produzir aqui. Coração da escuridão. Perfeito. 1500. Tranquilo. Faz aí. Você cancela isso aqui. E você faz o marketing de campanha do coração da escuridão. Perfeito. Tem aqui. Repete automático. Até que se fique maço. Perfeito. Faça isso aí, por favor. Perfeito. Tranquilo. Ainda estou fazendo o reajustar meu HUD ali. Eu não vou atualizar nossos engines ainda. A gente vai fazer isso já já. T2-bit sound. Uau. Eu preciso aumentar a minha equipe de pesquisa, aparentemente, galera. O negócio aqui está ficando um pouquinho apertado já. Camarguais. 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 Cara, a Victoria está vendendo demais, né? Meu Deus do céu. Vendendo muita coisa. Uou. Ainda tem duas engine features aqui. Quer saber? Vamos lançar mais um update gratuito para o Victoria, tá? Fazer isso aqui. E vamos deixar as coisas acontecerem. Tranquilo. Voxel Graphics. Oh, God. Dá para parar? Ah, não para de sair coisa, galera. Seria bem legal se tivesse uma convenção agora, né? A gente pudesse mandar levar os jogos. Cara, 17 milhões de Victoria. Uau. Golden Record recebido, tá? Por causa do Victoria. Boa, 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 boa. Maravilhoso. Galera, eu vou ter que aumentar aquele ali. Não está dando mais, não. Deixa eu cancelar isso aqui. Vamos cancelar isso aqui. Cancelar isso aqui. Vamos cancelar isso aqui. Perfeito. Essa sala aqui de suporte. Adoraria movê-la daqui, mas tudo bem. Ok, deixa eu fazer uma equipe de desenvolvimento aqui rapidinho, galera. Ok, galera. Salinha aqui. Pesquisada. Vamos no Job Market aqui. E vamos achar pessoas de Research. Uau. Ninguém? What? Sério? Ok, galera. Não tem ninguém no Job Market agora, mas enfim. A gente já tem a sala, pelo menos. Oh, God. Eu esqueci desse pequeno problema aqui. Labor shortage. Yay. Tudo bem. Agora que está ação e portals, ok? A gente está fazendo uma grana ainda. Você... Nós poderíamos começar a desenvolver nossos engines de novo, né? Vamos usar skills aqui primeiro. Habilitar tudo o que for possível. Perfeito. Faz algum tempo que a gente não faz isso. Então, com ele, faz ainda. Eu preciso de mais pessoas. Essa é a verdade. Ah, o God. Você poderia sumir, hein? Nova... Research Visual 9. Oh, God. Ah, galera. Nossa pesquisa está travando tudo agora. Agora o problema é a nossa pesquisa. Mas ok. A gente está com bastante dinheiro, né? Muito dinheiro. A Victoria fez muita grana. Vamos pular de volta aqui, com certeza. Você, você e você e você. Beleza. Você vai aumentar o hype. Vai manter os jogos vendendo por algum tempo ali. Vamos fazer mais um update na nossa engine. Max Strategy aqui. Max Strategy aqui. Plus, pode ser. Habilita tudo aí. Tranquilo. Personal Compure aí mesmo. Beleza. Faz aí. Prove... Aí. Está tentando terminar aqui. Beleza. Uau. Tem duas coisas de engines. Faz aí, por favor. Eu preciso de pessoas. Oh, God. Ah, galera. Tudo bem. Esse departamento inteiro aqui está parado, por enquanto. Quando os caras não estão fazendo nada. Mas tudo bem. Oh, God. Dá para parar, jogo. Está zoando, pô. Ahm... Deixa eu ver aqui. Não tem ninguém ainda. Sério. Como assim? Como assim? Vamos fazer mais um update aqui, galera. Update gratuito. Victoria. Habilita tudo aí. É nóis. Faz aí. Lançar um updatezinho. Mantém no mercado. 200% de chance de lendas aparecer. Isso é bom. Job Market. Research. Não tem ninguém para research. Os caras que são Game Testing e Music and Sound. Music and Sound, nós precisamos de um aqui. E o outro cara é o quê? Game Tester. Game Tester não seria ruim ter um aqui. Eu acho. Ok. Ele deveria ficar mais pelo controle de qualidade, mas tudo bem. Tem alguém que pegou o nosso engine ali. Dá uma pesquisa. Para variar. Cara, eu preciso muito de pessoas para pesquisa. De verdade. Research. Não tem ninguém. Oh, God. Marketing and Support. Hardware and Engineering. E Music and Sound. Ok. Ainda não. Uma das coisas que eu gostaria muito de fazer, galera, é começar a produzir nossos consoles de verdade. Mas por enquanto ainda não está dando. Mas tudo bem. Galera, minha câmera está um pouquinho zoada hoje, mas tudo bem. A gente está indo aqui, galera. Devagar, tá? Ai, ai. Cara, 33 milhões com Victoria. Eu quero muito fazer um MMO. Ok. Agora sim. Agora sim. Research. Cara, não tem ninguém de Research. Eu vou aí. Tá. Eu vou... Eu vou contratar algumas pessoas aqui. Tá. Porque ter alguém pesquisando é melhor do que não ter ninguém. Então isso aqui já vai dar uma mão. E por enquanto o que está segurando a gente é aquilo ali. E2-bit sounds, ok? Novas plataformas saindo. A gente vai ter que ficar de olho nisso aí depois. Por enquanto nossa produção está segurando, né? Está tranquilo. Mas não dá para ter muito mais produção do que isso também. Então no espaço foi removido. Não. Na verdade está... Está tranquilo ainda. A gente está fazendo muito dinheiro com aquilo ali. Ok. A gente não lançou nada esse ano. Então eles... Olha isso. Apilitou alguma coisa para a gente. Server room. Ok. Cara, a gente precisa fazer um MMO. De verdade. Um MMO de estratégia vai ser muito legal. Vou fazer mais um update aqui. Update gratuito. Ação da escuridão. Faz aí. É nóis. Perfeito. Gasta uma grana aí e lança esse update. Como é que está isso aqui? O hype está ok. 32-bit sounds. Ainda... Oh, God. Galera do céu. Meu Deus. Quer saber? Eu vou encerrar esse episódio. E eu vou deixar essas pesquisas acontecerem aqui, galera. E eu volto no próximo episódio já pronto para a gente atualizar nossos engines e lançar mais um jogo. Tudo bem? Aquele abraço do ar. E até mais. Tchau, tchau. E aí, tchau. E aí, tchau.